Música Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ressuscitou como disse, aleluia Rogai a Deus por nós, aleluia Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso Concedem-nos, vos suplicamos que por sua Mãe, a Virgem Maria Alcancemos as alegrias da vida eterna Por Cristo, Senhor Nosso, amém Estamos no mês de abril Filhos queridos Vamos juntos Levar a palavra de Deus a todos Por isso, eu venho te pedir Torne-se um associado 0 operadora 41 3221 6060 Ajude-nos a propagar A devoção das Santas Chagas Dolorosas e gloriosas A devoção mariana de Nossa Senhora do Carmo 41-3221-6060 Eu conto com a sua ajuda Eu conto com a sua colaboração Evangelizar é preciso Queridos filhos e filhas Estamos reunidos para rezarmos neste sábado O Santo Terço Reunidos com fé Em torno de Nossa Madrinha Nossa Senhora do Carmo Rezemos o Santo Terço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos este Terço Que vamos rezar Contemplando os mistérios Da nossa redenção Concedem-nos Pela intercessão De Maria Vossa Mãe Santíssima A quem nos dirigimos As virtudes Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos as indulgências Desta santa devoção Oferecemos particularmente Nestas intenções Coloque as suas intenções Coloque as suas intenções Você que está acompanhando em casa Reze Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oh Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oh Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Ensina teu povo a rezar Maria Mãe de Jesus Que um dia teu povo desperta E na certa vai ver a luz Que um dia teu povo se anima E caminha com teu Jesus Neste primeiro mistério Contemplamos A anunciação do anjo Gabriel A Nossa Senhora Rezemos este mistério Por todos os que se encontram Em tribulação Sem esperança De dias melhores Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora do Carmo Mãe do Santo Escapulário Rogai por nós Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus No segundo mistério Contemplamos a visitação De Nossa Senhora A sua prima Isabel Rezemos este mistério Por todos Os que estão paralisados Pelo medo Mas Inclua A sua intenção Do dia de hoje Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Vós entre as mulheres Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do carmo Madrinha da obra Evangelizar É preciso Rogai por nós Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudades Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus No terceiro mistério Contemplamos O nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Em Belém Rezemos este mistério Pela restauração Das famílias Mas Inclua A sua intenção Agora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria E bendita sois vós Ave Maria cheia de graça Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhido, Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo, e a purificação de Nossa Senhora. Rezemos este mistério por todas as crianças que sofrem com maus tratos e abusos. Mas, coloque a sua intenção, o que o teu coração suplica e pede neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vinha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar para o meu povo, nossa mãe sempre será. Neste quinto mistério, contemplemos a perda e o reencontro de Jesus no Templo de Jerusalém. Rezemos por todas as pessoas que se perderam na vida e se afastaram do amor de Deus. Mas, coloque a sua intenção, sua necessidade, pede a Mãe que o Filho atende. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra, evangelizar é preciso. Rogai por nós. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus 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 Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Querido povo de Deus A obra evangelizar é preciso Quer propagar a pessoa de Jesus Cristo Nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas E faz parte do nosso carisma A devoção à Virgem Maria Subtítulo de Nossa Senhora do Carmo Ei, nos ajude a manter e expandir esta obra Porque o mundo precisa reconhecer e amar mais e mais a Jesus Cristo e a Virgem Maria Torne-se um associado 041-321-6060 Pelo WhatsApp ou pelo QR Code É claro, muito obrigado a você que contribui mensalmente Mas você que ainda não faz parte da família Venha junto Para levarmos a pessoa de Jesus Cristo E honrarmos a Virgem Maria Seja um associado 41-321-6060 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a bênção de Deus recaia sobre todos Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo Pelos méritos das santas chagas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar é preciso O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco É Um exemplo O Senhor esteja convosco